Boa noite, Chico, seu lindo. Oi, Carlos. Um beijo lindão. Hoje eu tô nervoso. Aqui é o Carlos Henrique de Paracatu. Beijo, meu irmão. Chico, essa questão da Honda, vamos pensar pelo lado empresarial. Bora. A Yamaha tá com preço público sugerido lá da Faser 250 a 21,490. E vamos, digamos que finalmente vai sair por uns 24, 25 mil reais a Faser. A dona Honda vendo isso, poxa, tem trouxa pagando 28, até 30 mil na CB300. Foi o que eu falei. Então, vamos aumentar esse preço público sugerido. Exatamente. Porque, de qualquer forma, a gente tem um produto superior e os trouxas tão pagando. Por que eu vou deixar de ganhar o meu? Beijo, Chico. Beijo, seu lindo. Beijo, lindão. Pode se lascar. Te amo, velho. E detalhe, Chico, a Honda tá recuperando aí, né, as vendas. Segundo a matéria do Miotão, a CB300 já ultrapassou as vendas do mês de março, em relação à concorrente aí do picolé de chuchu. Um beijo, seu lindo, te amo. E concluindo esse raciocínio do meu amigo Carlos Henrique, eu vou seguir pra matéria do homem mais bonito do motu.com.br. Rafael Miotão, o homem mais bonito deste portal, somente deste portal. Um beijo, Miotão, seu lindo, que está no Brasil. Ah, garoto. Ó, ele veio pro Brasil pra tirar férias, eu acho, né? Um beijo, Miotão. CB300F Twister bate, fez E250, o FZ25, pela primeira vez nas vendas. Honda versus Yamaha em disputa acirrada no mês de março. Quem levou a melhor foi a Twister. FZ25 segue líder no acumulado. Tá aqui, ó, briga dessas duas motos aqui. E matéria do Miotão do dia 3 de abril, hoje, de 2023. E a matéria é o seguinte, a Honda CB300F Twister superou a Yamaha Fazer E250, a FZ25, em vendas durante o mês, desde o seu lançamento em meados de janeiro. Como apontava a parcial da primeira quinzena de março, a moto finalmente arrancou para superar a rival. Como a sua antecessora, a CB250F Twister, era líder entre a City 250 e 300 cilindradas, era esperado que isso acontecesse em algum momento. O resultado, em março, foi uma disputa bem apertada entre os modelos. A CB300F Twister alcançou 4.310 unidades no mês, enquanto a FZ25 ficou com 4.136 unidades. Gente, bem apertado, né? Os números ainda são preliminares, então pode haver alguma atualização. E aí é o seguinte, a FZ25 em vantagem, ainda em vantagem, em 2023. Apesar de, na parcial, a FZ25 ter ficado para trás, o acumulado de 2023 ainda é ampla a sua vantagem sobre a CB300F Twister. E aqui vem o levantamento, tá? Janeiro, a FZ25 2.978. E aí foi arrancada a partir do dia 9 de janeiro. A CB300F foi lançada aos concessionários, 29 somente em janeiro. Ok, né? Até porque foi o início das vendas. Em fevereiro, a FZ25 também passou aí com 2.790 unidades. E a CB300F já arrancou com mais de 2.000 unidades vendidas, 2.098. Em março, vocês percebem que ela já consegue passar um pouco. E será assim nos próximos meses, tá, gente? Março, 4.136 da FZ25 e CB300F, 4.310. O acumulado aí de 9.911 da FZ25, bem à frente da Honda CB300F com 6.453, tá certo? Então, eu acredito que isso mudará nos próximos meses. E a partir do próximo semestre, a Honda passará a FZ25 por questões óbvias. A CB300F é melhor, mas... E também o trouxa brasileiro que vai se sujeitar a pagar preços abusivos, né? Mas também tem outras questões, que são questões de poucos concessionários da Yamaha. A Honda tem muito mais concessionários do que a Yamaha nos rincões do Brasil. Muitos dessas concessionárias estão sozinhas, não tem concorrência da Yamaha. A Yamaha não quer crescer, ela vai continuar sempre naquela de Robin, né? O Batman, o Batman Barrigul dos anos 60 é a Honda do Brasil. E a Yamaha, o Robin, né? De cuequinha verde será sempre, né? Segunda colocada porque nasceu para isso, tá bom? Então, eu, pelo que eu entendo, a Honda vai superar nos próximos meses. E como falou Carlos Henrique, o comedor de capim brasileiro vai se sujeitar a pagar os preços abusivos. E eu nem tenho a esperança de que isso mude. E eu nem tenho a esperança de que isso...